Estamos transportando soja, é isso, Mino Lloyd? Soja, soja, só soja, entendeu? 30 toneladas de soja, é isso mesmo? 30 toneladas de soja, né? Mano, 30 toneladas de soja, meu Deus do céu, mano. Toma aí, nunca que pega que é o Gustavo que joga as TS com a gente. Rodrigo tá sempre aí, né, mano? O Rodrigão e o Mino Lloyd. Eu acho que tem mais um aí, mas ele não chegou aqui ainda não, beleza? É o Nick, daqui a pouco ele entra aí. É o Nick, já já o Nick entra. Mire a direita. Mano, como vocês estão vendo, ainda não modifiquei nem tunei meu caminhão. Sem pressa, galera. Ele tá aguentando o canhão. Ele tá... Ele é forte o suficiente pra acompanhar os caras. E eu acho ele bonito também, então já já eu... Já já eu dou um jeito de modificar ele ou tunar ele, beleza? Tipo isso aí. Mano, quando eu tô viajando em estrada, eu vejo bastante essa parada aqui, Lloyd. Guerra. Guerra? Ah, é, a lona, as carrocerias. A lona? Nossa, é, a marca, né? A marca guerra. Você vê também, não vê? Quando você vê depois de fora e tal. Vejo, vejo. Porque... Eu vejo... E aí, Júnior? Beleza, mano? Essa parada de guerra, mano. Direto. Direção mesmo, eu vejo. Vamos embora. O movimento é guerra. Olha o Lloyd, olha o Lloyd, olha lá o Lloyd, olha. Ah, mas não esqueça que o seu caminhão é manco, velho. Não é não, mano. Eu tô olhando de fora, mostrando o caminhão pra galera. Ah, tá. Então você me desculpa, porque eu tô indo. Porque, né? Uai, sei lá que tá acontecendo sua vida aí. Pegaram o mesmo caminhão que o meu. Falei pra não pegar, galera. O mesmo caminhão que o meu. Tá bom. Vou pro zílio fechado. Por que, Zóia? Não pode ir com o mesmo caminhão que o meu. Porque tá bugado esse espirro da turbina. Tchum! Tchum! Quando eu pego o mesmo caminhão, o mesmo scan, né? Dá isso aí. Estradinha de chão. Ó! A gente vai sair do Brasil? Ah, não, pô. Tá doido? Tempo é Fortaleza. Fortaleza é outros 500, né, meu irmão? Virem à direita. Bem-vindo a Ceará. Ceará, hein? Polícia Federal aqui, ó. Paradinha. Ó! Poranga! O que que é de poranga aí, hein? Ó, estradinha. Mil am... Meu Deus do céu, essa estradinha aqui eu não sei não, hein? Se vier um carro aqui... Quero estradinha osso. Se vier um carro aqui, ferrou, velho. Vai ter que ir no meio do mato. Deu seis. Vou dar uma reduzida aqui. Grateus Tauã. Tauá. Vai lá. Tauá. Jabiraca! Caramba, que estradinha pequenininha, velho. Esquisito, né, velho? Cidade de poranga é assim mesmo, galera? Deixa nos comentários aí. Não, mas o caminhão não cabe todo aqui, não. Se vier outro caminhão ali, dá uma contramão ali, mas, fi, é F, total. Olha, tá uma cor bem fechada aqui, ó. É mesmo. Como é que você tá na frente? É, meu irmão. Bom que não tá vindo o carro na... Nossa, é uma serrinha, é um bagulho doido, hein? Uma serrinha, né? É uma... Sei lá, uma... Começa uma cobra, uma casa... Vai na frente do GPS aí, meu irmão. Eu tô... Tô coladinho, filho. Tô em terceira pessoa aqui. Nossa, mano. É uma serrinha cabulosa, velho. É, velho. É, a serrinha não meia do nada. É, nunca meia do nada. Olha lá embaixo lá, como é que tá, ó. É um... Mano, você quer lembrar, já era, filho. Nossa senhora. Também não tá vindo o carro, hein? É, deve ser... Eu vou me dar a pista aqui mesmo, velho. Eu também tô no bêzer, tá na frente, velho. Porque senão dá ruim aqui, essas árvores baixas aqui, ó. Pega na... O teto do caminhão estraga. Tem que ir pra Recife, mas qualquer dia nós vai sim, velho. Galera, deixa o like, inscreva-se no canal. Esqueci de pedir aí, deixa o like, inscreva-se no canal. Deixa o comentário pro YouTube entender que você tá ativo aqui no canal. E você ativa pra eu mandar notificações pra vocês, beleza? Mais uma vezinha da AeroTruxeleta, ó. Galera, tô postando um vídeo de aerotruque só por dia, porque senão enjoa, tá? Dois por dia é muito vídeo. Vocês vão enjoar. Eu tô tentando pensar em outros jogos. Então se vocês tiverem alguma... Alguma... Como eu posso explicar? Alguma ideia de jogo. Alguma ideia de jogo, deixa nos comentários aqui. Vocês querem ver a AeroTruxeleta e mais o quê? Porque eu quero botar dois por dia. Você é escuro. Mas eu não quero botar... É. Mas eu não quero botar dois de AeroTruxeleta, sabe? Então... Porque dois de Forza, eu já põe lá no canal de Forza. Dois de AeroTruxeleta vai ficar muito cansativo. Porque no canal de Forza novo, eu coloco uma brincadeira e uma corrida. Uma brincadeira e um racha. Então tem dois vídeos por dia, mas são totalmente diferentes. Tá ligado? É... No AeroTruxeleta aqui, dois vídeos de viagem por dia fica meio ruim. Bateram lá em cima. Tão dando ré, ó. Bateram lá. Alguém bateu aí, né? Uma mãozou aí, né? Ah, mano, essa curvinha aqui vai ser osso, hein? Foi nunca que pegue aqui agora aí. Já dá razão. Ó, o Nica é tudo duro, velho. Eu gostava, hein? Aí. Meu Deus! O que que faz? Caraca, mano! Foi mal, velho. Bateu aí? Não, né? Deu tempo de frear, né? Tu não viu o que que correu na minha frente ali, não, mano? Nossa. Não, o que que tava pegando? Um cervo passou correndo ali, velho. Nossa, cara. Ia quebrar meu vidro todo aqui, mano. Se eu não freio, já era. Não, mas eu tô errado também. Não é nem que eu passou. Tava muito colado. Porque nós tava vendo no embalo, né? É, pô. Ah, mas dá uma capona top aqui, ó. Aí, ó. Ah, moleque. Capinha... Violenta aqui, ó. Vapo. Ainda bem que meu caminhão é blindado. Tava bom, né? Tava na hora já de fazer uma lenha, quase. Ah, mas aí... Na verdade, pô, foi meio minha. Tava muito colado. Servo, né? Sei. Passou, pô. Tu não viu correndo no meio do mato, não? Aham. Tomar cuidado com essas paradas aí, velho. Pode ir de contramão aqui? Não tem ninguém, não? Pode ir. Pode ir embora. Pode ir embora. Tá bom, então. Como eu tava falando, galera, deixa nos comentários... Opa. Um fogo que vocês querem ver. Eita, agora tá vindo. Do nada. Uai. Uai. Caraca, tem um alienígena aqui, mano. Você vai entender por quê. Tá abrindo o carro aí? Não, você vai entender depois. Vem aí que você vai ver. Boa estrada de chão. Apareceu nenhum carro pra você ir, não? Não. Não. Ó que chegava ali na estrada. Agora veio. O cabelo, ó. A hora que emendava a estrada de chão com a estrada de terra, sei lá, tinha uma abduzinha nos terraques aí, mano. Os carros sumiam. Não, tava de boa. Caraca, mano. Bora, moleque. Bora, moleque. Pressão. No voo, vai pegar. De RB, que cabuloso. O caminhão tá no tornadão, filho do olor. O meu perde pressão, Alcão. Não perde pressão, não. Ah, não perde. Tô a 50 km por hora subindo aqui, velho. É 35 toneladas, meu irmão. É 35, meu irmão. 30 toneladas de soja, velho. É pesadinho, né? Ah, tá doido. Nossa senhora. Ai, Jesus, ia dar ruim. Jogar pro meio do mato aqui, velho. Crateus. Vou ultrapassar o ninho aqui. É, tem uns carrinhos vindo aí, mas joga pro meio do mato aí, velho. Meu Deus. É, deu bom, mas... Me arrisquei ali. Tava vindo um carro, tive que jogar pra acostamento. Crateus. Quem que é de Crateus aí, meu irmão? Crateus. Crateus. Isso tá de... É, diferente. É, diferente. Olha o cara passando na contra da mão, quebra a mola aí, doido. Pressão, meu irmão. O cara joga em cima, velho. Olha o cara na contra da mão. É um futsal vermelho aí, velho. Olha aí, mano. Olha a lenha que o cara faz. Olha, qual é que bateu na saveira? Não, não, não. Que que bateu em saveira em quê? Saveira não, o Peugeozinho aqui, ó. O cara deu um bico no carro aqui. Que coitado, meu irmão. Ele não quis deixar ele entrar? É lógico. Será por quê? Você tá cortando a ponta aqui pra cortar? Bora, meu Lorde. Tem que andar na frente, senão o Lorde sai na frente correndo, velho. Vamos ver. Olha lá, tô vendo ele fazendo lenha lá no retrovisor, passando. O que que eu fiz, mano? Falou, falou, passou o Peugeozinho aí, como um maluco. Ah, ele freou do nada, no amarelo, pô. É, ele freia do nada. Não, quebra a mola é alta aí, cuidado. Nossa senhora. Batei a cabeça em cima. É, achei que era baixo, velho. Ó, 3 e 20. Bora. Nossa, falta 229, que a M ainda é longe esse, hein? É, esse lugar aqui é bem longe, esse aqui, velho. O vidrozinho vai ficar maior, galera. Do jeito que a galera gosta. O vidrozinho maior. A galera gosta. Lloyd, vai falar com esse caminhão aí. Vou, mano. Vou falar com ele. Por enquanto, daqui a pouco não é troca. Tô vendo lenha, hein? Tô, tchau. Fiquei consagrado aqui na pista e sujeito, recronto. Ah, acontece, meu, Nick, acontece. Ô, o Nick, a voz do Nick não parece a do Pedroca? Igualzinho, velho. Nenhuma coisa. Acha que é o Pedroca disfarçado? Deixem nos comentários aí, galera. Se o Nick não parece o Pedroca, grava a voz da galera. A voz. Igualzinho, velho. Igualzinho, igualzinho. Ô, Lloyd, eu tô botando pressão mesmo e ele não vai, velho. Você tá me empurrando aí, né? Mais ou menos. 80 por hora pisando tudinho, velho. Vai, que dá. Asfalto bonito, né, velho? É, rapaz. Parece um asfalto. Não, eu digo a ambientação aqui, a floresta. Ah, paisagem. Estrada, paisagens. Uma serrinha, hein, Lloyd? Desci, eu tomo cuidado aí, velho. Pra apontar esse caminho. Que isso? Abri e fazia a curva aí. Oxi. Vim que não tava vendo nada. Até mesmo um cara desse, galera. Você viu aí, né? Ó, 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 ó. A bundinha levantando. Ó, 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 ó. Ó, não! 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 Meu Deus do céu, velho. Presta atenção, pô. Você não tá de fusca, não, pô. A curva era muito pesada. Ai, caramba, cara. Lógico que puxa. Mas o pai tem o dom, pai. Ah, tem o dom porque tinha aquele morro ali. E se não tivesse aquele morro ali, você batia. Você capotava. Não, eu não vou no morro, não. Aham. Então tá bom, então. Minha câmera aqui, você tava fazendo... Segurando no morro pra não capotar. Ó, vai, pô. Vai. Quebra de asa, ó. Vai, vai. Ai! 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 O cara pilota demais, mano. Se não fosse o Guadieres, você já era. Não pegou, não pegou. O Guadieres não pegou. Não pegou. Calma, calma, jovem. Calma, quer que você... Vai, vai. Vai, segurou no toque. E aí, Reinaldo. Obrigado por seguir aí, cara. Seja bem-vindo à live, mano. Tamo junto. Andar em... Andar em duas rodas, assim, ou só de dois lados. Para, caramba. Vai, firminha a carga aí, filho. Fechadinha. Não vaza nada. Tem como passar aí. Soda, soda é socada, soda. Pedra Branca. Tamo chegando em Pedra Branca. Eu nunca passei aqui, não. Também não. Essa estrada a gente nunca passou. Estrada inédita. Inédita. Olha, mas o cara freou aqui, Loi. Meu Deus do céu. O cara caiu todo mundo, velho. Olha, olha, galera. Olha a lenha. Olha a lenha. Olha, eu fazia isso. Só eu bati nele. Como é que não vai atrás, então? Eu vou fazendo meta e vem atrás, né? Olha, pilota muito, velho. Você tá doido. Calculando o manop, recalculando. Recalculando a roda. Dá pra ir, Loi? Dá pra ir? Estou rindo, hein? Pode vir, pode vir. Ah, não. Você não fez isso, não. Ah, não, mano. Os caras são muito pilantra, velho. Olha lá o que os caras fizeram, olha. O quê, pô? Olha lá, mano. Os caras, mano. Passaram a pena, velho. Pode ter comboio, não, velho. Pode ter comboio, não. Mas, na verdade... É, o vídeo anterior foi de boa. É, mas é. Colocou o comboio e já começamos a ligar uns malucos. Valeu, visão. Pra seguir aí, mano. Carrega, né? Eu acho que tinha avião, mano. Turbina de avião. Você tá doido. Você tá doido. Acelerar agora, porque, meu filho... Tá cabuloso, hein? Não, você tá aí primeiro. Aí, se você acelerar, ninguém te pega mais, não. E o caminhão é sinistro, velho. De forte, lógico. Galera, lembrando que a gente tá fazendo live na Twitch, tá? Link na descrição. Todas as gravações. Tudo no Twitch. Olha os caras, os caras fazendo lenha. Olha os caras fazendo lenha. Abre, 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 abre. Eu joguei. Eu joguei, velho. Eu joguei. Eu joguei, velho. Era tu, né? Era tu, né, Lloyd? É o animal, velho. Eu joguei, caramba. Eu joguei. Porra nenhuma. Eu não vou bater. Ô, tu é um bosta, cara. Eu joguei, cara. Tu vem cortando a contramão, cara. Olha aí. Você não olha o retrovisor, não, pô. Vai, não interessa, meu filho. Você não tem que passar ali, não. Viu, galera? Como é que ele... Ele não vê o retrovisor? Olha lá, a placa. Olha a placa na direita. A placa na direita. Proibido ultrapassagem. Tu vem ultrapassando na contramão. Se tu pede antes, Lloyd, deixa eu passar. Joga pra direita aí, não. Tu vem cortando a contramão, pô. Eu deixei os caras passar ali. Eu joguei pro cantinho e foi. Vai ter troco. Galera, próximos episódios. Ou talvez mesmo ainda. Vai ter troco. Vai ter troco. Pô, é tu que não é o retrovisor. Seu amigo tá fecha a morrer. O problema é teu que tá cortando a contramão do ganho que não pode cortar, ou aí? Tá vendo, galera? Amizade. Amizade no trânsito. Amizade no trânsito. Amizade no trânsito. Tu faz umas cagadas aí. Amizade no trânsito. Tu faz umas cagadas aí. Tu faz umas cagadas e quer que eu me lasque ainda. Ô, tinha espaço, jovem. Você não ia bater, não. Era você tirar... Ah, eu joguei. Eu joguei, mas tu... Tu falou, joga, Lloyd. Eu joguei, só que você não jogou junto. Que isso. Galera, volta o vídeo aí e vê. Eu tava passando. Ia dar merda. Se ele jogasse meio caminhão pra faixa do acostamento ali... Eu joguei, cara. Eu joguei. Eu morri pro seu... Eu joguei. Você matou seu companheiro de estrada. O que acabou com a pessoa lá atrás lá? Você nem parou pra ajudar, velho. Não. Você bateu ou não, Zé? Bati, ué? Ué, eu bati, ué. Ai, eu esqueci que você tá no transporte. O Tança ali só pensa nele. Deve retrovisou ou não. Deve estar acostando no saco. Que só pensa nele, cara. Os caras deixam esse cara tudo passar na frente aí, ó. Como é que eu só penso nele? Tá vendo, Felipe? Tem que fazer loucuras aqui na frente já. Não pode. Mamão. Olha lá, olha lá. Olha quem ele faz, olha. Olha lá, olha. Olha, olha. Vai bater. Abre um cadim, porra. Se vocês quiserem um crapação a alguém, pode vir. Tem crâncio ou não. Molequezer bostola, velho. Tem que meter o bambu. Ô, meu filho, a cua puxou pra esquerda, porra. Puxou. Vai ter troco, velho. Puxou pra esquerda. Puxou pra esquerda. Não vai querer me ultrapassar. Vai ter troco. Vou te tampar e dar ribanceira, velho. Passei por ver uma viagem já. Vou dar uma segurada aqui pra esperar vocês. Ah, que parra. Capotou, hein? Ai, cara. Na moral, eu vou te matar, velho. Seu filho é da... Olha lá, galera. O que é que ele fez comigo? É culpa dele, ó. Ó, olha lá. Deitou pra dormir, ó. Algum cachorrinho, ó. Chama lá o... Chama o José lá, ó. Vem cá, me guincha aqui. Joga a corda aí. Me guincha aqui, ó. Capotou? Eu ia fazer igual eu fazia no Forza, sabe? Joga pro lado. Aí ele me fechou, eu ia jogar pro outro, tá ligado? Mas aí o caminhão não é carro, né? Oi, Joga. Ele veio ver a merda. O que aconteceu aí? Nada, deitou pra dormir. Ele tá cansado. Tá cansado? Tá cansado, ela deitou pra dormir. Só é... Tá bom, então. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Dá um corte nessa merda aqui. Pra onde eu vou agora? Eu tenho que botar a câmera zero, que eu levantava a palavra que você me guinchou. Pois é, então move. Tô 73K, hein? Vamos ver se vai jogar pra frente ou pra trás? Tô 40 por hora, que esperança aí. Obrigado por seguir, Solar. Vamos ver se vai jogar pra frente ou pra trás? Vai sair da minha frente ainda. O título do vídeo vai ser o Lloyd me matou, velho. Para que não for na PRF, rapaziada. Eu devo sair lá na frente. Ah, o cara vem cortando, não é que não pode cortar? Muito bem, 73K, hein? Quantos que eu tô agora? 2KM. 2KM. E aí, a Shida, beleza? Caraca, 2KM, velho. É, eu já vou entregar. Galera, é o seguinte, mano. Não deu pra levantar lá. Teve que trazer de guincho, mano. Não deu pra levantar. Na verdade, calma aí. Vou terminar a carga lá, rapaziada. Pera aí. É, pode vir. Galera, é o seguinte, levantaram o meu caminhão lá, mano. Mas ele tava vazando muito óleo. Não podia ligar o caminhão. Vi de guincho aqui pra oficina. E vamos agora entregar a carga, mano. Bom que tava 70KM só. A Maris que vem pra bem, tá vendo? É. Não, a sua, acho que tinha mecânico especializado aqui, mano, pra mexer em Scania. Senão ia dar ruim. Ia levantar lá, eu ia continuar a viagem, né? Mas tava vazando muito óleo. Tombou. Eu... Ficou muito tempo tombado. Vazou óleo, vazou óleo. O que aconteceu? A direção deslocou? O que aconteceu? O que você tombou? Não, eu tava desviando do buraco. A resta dessa estrada de hoje em dia, prefeitura na rua, né? É, tava desviando do buraco, né? Mas ele tava cansado também. Ele quis tirar um cochilinho também. É foda. Bom, bom que... Bom que... Tinha aqui um mecânico em oficina especializado aqui. A carga não deu muito dano na carga, não. Foi mais no caminhão. Caminhão... Tá todo mundo bem. Só o nosso amigo Lloyd aí pagou o conselho do caminhão. Eu não paguei nada. O seu cartão tá comigo, ô sua babaca. Eu passei o seu cartão. Onde você não sabe a senha? Não sei a senha. A estimação. Ai, ai, não sei a senha. Deixa ele achar que eu não sei a senha. Depois abre o seu extrato aí do banco no celular. Culpa dele, galera. Tem que pagar mesmo. Se pagar por... Ah, cara. Tu que fez um negócio errado aí, ô. Só vai, Lloyd. Só vai. Só o barato, velho. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. Vamos. Estacionar aqui. O cara capotou o caminhão. Ele chegou primeiro que é nóis ainda. Ficou reclamando. Barriga cheia. Ó, o mecânico aqui é rápido, filho. Acabei de chegar aqui. Mecânico. Mecânico é... Mecânico é rapidão, titio. Às vezes o cara... Não, porque na verdade, às vezes o cara aí achando que, né, ia dar certo. Vou ligar pra prefeitura aqui. Alô? Ô, senhor da Cunha, tudo bom? Prefeitura aqui de Carindé. Cheio de buraco na estrada. Caminhoneiro capotou ali, tá? É, isso. Foi desviar. Isso mesmo. Na altura do quilômetro 32. Exatamente. Isso, o caminhão... Isso, esse mesmo. Foi desviar do buraco ali, rapaz. Foi triste. Então dá um jeito nessa prefeitura aí que eu vou arrumar uns votos pra você. Demorou? Não, tranquilo. Abraço, meu jovem. Valeu. Tá com essa ideia de se candidatar ainda? É, vai, vai, vai. Isso, eu vou diferenciar isso aí. Vou ajudar. Progresso da conquista. Test Drive Limited, 999. É, ganhei ainda. Uma conquista ainda. Desviador de buraco. Deixa o like, inscreva-se no canal. Tamo junto, é nóis e a culpa é do Lloyd. Precisa o caminhão dele. Deixa eu parar o meu caminhão. Olha aí. Será que a gente não consegue fazer uma corrida direita? Ah, não sei que começou. Olha aí, eu, hein. Esse aqui meteu o louco aí, igual doido aí. Tá vindo de porra. Tá vindo de porra. Tá vindo de porra. Não acho que não pode. Tô lá trocar a cor dele. Ele viu a galera passando. Ele viu a galera passando e achou que dava pra ir também. Não, mas olha aí, você podia ter deixado a porra. Não, cara, mas eu não te vi, caralho. Você falou, joga pra esquerda. Joga pra lá. Eu joguei, mano. Só que tu não jogou, eu joguei, você não jogou junto, não. Você esperou um pouquinho. Se você tivesse jogado lá o que você falou, você tinha conseguido escapar do carro lá. Aí, ó, estacionado. Estacionete. Ele não olha o outro vizou, velho. Tem que avisar antes. É, o cara tá fazendo errado, fica aí. Usina quando for fazer isso.